Boa noite galera! Beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa tio! Daquele jeitão, né mano? No pique do Goiás, tá ligado? Vou descer essa rua aqui rapaziada, porque eu desci por ali, vou tirar um pírito, sei porque eu tava indo por ali Vem que tá chegando agora, me ajuda grandão, se inscrevendo no canal, você não vai se arrepender, tá ligado? Não vai! E deixa o like no vídeo, é, meu Instagram que tá aparecendo aí na tela Pra quem quiser saber o que tá acontecendo por fora dos vídeos, só seguir lá Vou fazer um vídeo aqui agora, acelerando a XJ6, solcando no meio do trânsito, tá ligado? E aqui tá meio tenso o negócio, hein rapaziada? Como que não passa aqui, meu Deus do céu? Aqui não passa nem os slider da moto, e ali ninguém mexe, aqui ninguém se mexe também Eu vou cortar giro, pai! Me segura! Eu vou, nossa senhora! Pior que ali não tem mais o que fazer, o busão já ferrou com o rolê inteiro Maldito seja o busão! Esse busão, eu vou te contar a verdade Caramba, hein busão! Pô, busão! Agora é horário de trânsito, né rapaziada? Então o negócio vai ficando mais sério, mano De uma mente as coisas tão meio estranhas Acontecem umas coisas comigo meio loucas, tá ligado? Pra vocês terem uma ideia, rapaziada Tem um microfone, meu microfone de today não funciona E de XJ funciona Meu microfone é interesseiro, louco Como assim, produção? Como assim, Marcos? Microfone é interesseiro? Nossa senhora, mano, tá maior trânsito mesmo aí, louco Tá pesado, adoro Faz tempo que eu não ando no trânsitozão assim, mano Tô com saudade, sabia? Tô com maior saudade de andar num trânsito pesado Olha nessa câmerazinha, como é que ela tá Nossa, a câmera tá gravando com sucesso Não parou Geralmente ela tava parando, rapaziada Com um minuto de vídeo Ou 30 segundos, parava, mano E dava SD, erro, né? E eu perdi aí uns par de vídeo por causa disso Mó triste, mano Esse cara fica Acelerar esse motor, cara Acelerar o XJ, só o cano Vamos pra casa Os caras não tão nem esperando você terminar de passar, filho Já tá Vou biar, passa em cima Aqui é o Lagos Só jogador de Pokémon GO Pra todo lado Nem nada Quem que joga Pokémon GO agora? Não já parou, né, mano? Virou a moadinha Virou a moadinha Não parou de jogar Pokémon GO Pokémon GO Galerinha tá ali sentado Se passa acelerando a XJ6 Só o cano, né? Chegou pro lado da cadeira, mano Queria ter uma câmera escondida Em cada estabelecimento que eu passo Acelerando a frente Só pra pegar a reação do povo Tá muito escandalosa a motoco, mano E a motoco é um orgulho Motoco escandalosa da porra Oia Meu Deus do céu Essa é a minha XJ6, né, irmão? Pesado Adoro roler com isso aqui Roler com isso aqui é É outro nível, né? Golzinho é um caralho Golzinho de Goiá Rula Negócio é XJ6, louco Golzinho Golzinho ainda não sei se ele se vai Se ele se foi Mas tá gravando aqui O vídeo leva uns dias pra sair É que, mano Eu tiro uma pira, tá ligado? E tem uns carros assim que eu já vi, mano E arrepiei, tá ligado? E o golzinho era um desse, mano Golzinho, mano Eu fiquei fascinado por um golzinho Muito tempo Meu Deus Meu Deus, o carandãozinho Fui comprando o golzinho Tinha uma galera falando que eu tava falando mal do carro Que ele estragou E depois eu tava falando que era carro de família Rapaziada, é o seguinte O carro era de família, sim Tanto que No vídeo que eu comprei ele Eu mostro Eu indo na casa do antigo dono Vocês podem ver que é um cara de 20 anos Tá ligado? É... O que andou acontecendo no gol O que eu reclamei É porque eu troquei bastante coisa nele Porque ele tinha uns ruídos E eu gastei mil reais pra fazer isso Só pra tirar o ruído O carro... O carro continuava funcionando tudo certinho Eu fiz porque eu quis Tá ligado? Então o carro ficou filé depois disso, mano Ficou zero, zero Então, tipo assim Não falei uma coisa Depois falei outra, não O carro é filé, meu É, o bagulho tá mó trânsito Faz tempo que eu dou uma aceleradinha nesse trânsito monstro Eu tenho logo um guicho ali puxando alguma coisa Ainda bem que não é minha moto Né? Puxando, vamos ver O que é isso aí? É um Kia Cerato Que ele tá puxando Chama no guicho Meu Deus O irmãozinho da motinha Deixa eu não ir passar Meu queridinho Meu queridinho Deixa eu não ir passar aí Só dar uma passadinha Só passar uma vez Só uma vezinha Eu só passo uma Não vai deixar não, né, rapaziada? Não vai deixar não é passar Não vai deixar não é passar Que cara Orgulhoso, né, mano? Que que custa deixar não é passar no negócio, mano? Tem que passar Por aqui Porque o menininho da motinha Ele não deixa Ai, não vou deixar você passar O cara parece que tá fazendo birra, louco Tá ligado? Tipo criancinha Eu vi isso, mano É, vai ter que vir por aqui mesmo Aqui vamos Meio do trânsito Giraflexos Giraflexos, né E pode passar No corte Se passar no corte O documento manda um abraço Mano, faz muito tempo que eu não mando nesse trânsito assim Que delícia Aqui que eu tenho que ficar ligeiro Porque ali Tem dois sinaleiros E um, às vezes, os caras desistem De virar pra lá E entra com tudo Calma aí, meu querido Radar aqui Tem os radars Radar, né, vai Vai suave, né, Mike? Suave Cê tá de XJ salcando Mas cê não tá com placa invisível Não vai, viado A motinha tá parada no meio, né, viado Aí é foda, louco Aí dá ruim Aí fica tenso o negócio Aí fica hard Ixi, outra bizinha Agora fodeu, viado Na hora que nós tromba as bizinha Nós fica em choque As bizinha bota mais pânico Que nós XJ No trânsito Só vamos, louco Só vamos Bé, fia Essa gravou XJ Bom, rapaziada Foi saindo o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo Que tá aí acompanhando Não esquece de deixar seu like Compartilha o vídeo Com seus amigos Beleza? Lembrando que amanhã Já tem um vídeo novo Aqui pra vocês Então acessa o canal Meio dia Que tá saindo um vídeo Aí no bagulho E deixa o like E até a próxima É nóis Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí